E como hoje é quinta-feira, chegou a hora do quadro Seu Direito Digital. E hoje Leandro Alvarenga não está conosco aqui ao vivo, mas nem por isso deixa de participar aqui do quadro com a gente. Ele vai responder duas perguntas e a primeira delas é da Cíntia. Ela diz assim, Comprei uma passagem de excursão para o show da Madonna no Rio de Janeiro pelo site da empresa. Quando comprei, o site informava que o ônibus iria passar na minha cidade. Mas nos termos na hora de fazer o pagamento, isso não estava escrito. Vi agora que minha cidade não aparece mais no site. E a empresa diz que não vai mais passar por aqui. Como fica essa história, Leandro Alvarenga? Boa noite. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos de casa. Espero que estejam todos bem. Bom, essa questão da Cíntia é um pouco mais delicada, tendo em vista que se trata de um evento específico para uma data específica. E não se tem aí uma proximidade de quando ele volte a se repetir. Então nós precisamos agir um pouco mais rápido. Toda oferta, ou seja, propaganda, anúncio, ele vincula o contrato, vincula o produto. Porque ali ele coloca peculiaridades. Então ainda que não esteja escrito no contrato, o que foi prometido na oferta deve ser cumprido. Então o primeiro caminho para a Cíntia é buscar a empresa e questionar ela se ela vai ou não cumprir a oferta que ela fez, que era passar na cidade. Se ela se recusar a cumprir a oferta, a Cíntia pode buscar os órgãos de proteção ao consumidor da sua região e ali sim pedir a intervenção para que eles possam obrigar a empresa a cumprir o oferecido. Caso não tenha uma solução amigável, o caminho é buscar o judiciário. E aí a Cíntia terá três opções. Segundo, o Código de Defesa do Consumidor. A primeira opção é que ela faça a devolução integral do valor sem nenhum desconto e atualizado monetariamente. Segunda opção, ela pode pedir ali e exigir o cumprimento da oferta nos seus termos, ou seja, obrigar a empresa a passar na sua cidade. Se nenhuma das duas derem certo ainda, você pode pedir caso você tenha outros prejuízos. Também uma indenização por danos morais, danos materiais ou quaisquer prejuízos que você teve em decorrência deste comportamento. E agora temos a dúvida de uma leitora do Olhar Digital que prefere não se identificar. Ela diz assim, atualmente meu único computador é da empresa. Acabo acessando minhas redes sociais e fazendo compras por ele. É uma prática adequada para minha segurança e em termos trabalhistas. Como fica, Leandro? Usar o computador na empresa é sempre um problema. Primeira coisa que nós temos que ter em mente é que esses computadores são feitos para o trabalho. Eles não podem ser utilizados, em regra, para fins pessoais. Mas a empresa tem que deixar claro quais são as limitações e as formas de controle que ela vai efetuar sobre o equipamento, baseado na sua política. A empresa tem que ter uma política para isso, deixar claro para o empregado que faz parte do contrato de trabalho. É muito comum e a empresa pode monitorar, quando há essa política, há essa diretriz, efetivamente o que os funcionários estão fazendo com as suas ferramentas de trabalho. Então, não é ilegal o monitoramento. Agora, não é recomendável para os empregados que façam a utilização de equipamentos de trabalho para fins pessoais, porque a qualquer momento você pode ser desligado e a sua vida ali, que foi armazenada, pode ficar exposta a terceiros. Então, é muito importante que vocês observem a política da empresa com relação a esses equipamentos e também observem o nível de monitoramento que a empresa vai fazer sobre essa utilização. É muito importante vocês terem isso em mente, que o contrato de trabalho, assim como as relações de consumo, deve ser transparentes e não admitem práticas abusivas. Então, as empresas têm que tomar cuidado e ser o mais transparente possível com os empregados, dizendo o que pode e o que não pode. Bom, vou deixar uma boa noite para vocês, fiquem com Deus, até a próxima semana, aguardo vocês. Tá aí, Leandro Alvaringa, muitíssimo obrigada pela sua participação. E como vocês já sabem, na próxima quinta-feira teremos mais Leandro Alvaringa para tirar todas as dúvidas. Enviem as suas pela hashtag Seu Direito Digital. Semana que vem tem mais.